Fala aí galera, professor Gilberto, voltei como eu já havia dito. Bom, vamos continuar a resolução das questões da OBMEP, Olimpíadas Brasileiras de Matemática, que acabou de acontecer aí, certo? Acompanhe comigo a leitura do exercício 5, da questão 5. Bom, antes de mais nada, peço que quem estiver assistindo esse canal que ainda não é inscrito, que se inscreva no meu canal, pois vai ter a segunda fase. E eu vou estar gravando alguns vídeos, resolvendo questões e dando dica como se preparar para a segunda fase da OBMEP. Vamos lá, a senha de Aurélio é 5149, ele está acostumado com essa senha, que a digita sem olhar para o teclado. Certo dia, quando foi digitar sua senha, não percebeu que o teclado havia girado 180 graus, ou seja, de cabeça para baixo. Qual foi o número que ele digitou? Perceba que aqui, essa figura aqui, realmente é da questão, tá? Porém, essa outra aqui, esse quadrado aqui e essa outra aqui não faz parte, tá? Eu coloquei para ficar mais fácil de entender a resolução da questão. Como ele falou que ficou de cabeça para baixo, tá aqui, ó, né, a mesma coisa, só que de cabeça para baixo. Então, vamos aqui, vamos lá resolver logo esse negócio aqui. Então, a senha ele disse que era o quê? Ele estava acostumado a digitar a senha 5149. Então, ou seja, ele iria vir aqui, apertaria aqui no 5, depois apertaria aqui no 1, depois apertaria no 4 e depois no 9. Perceba que o teclado aqui está de cabeça para baixo, então ele vai fazer o quê? Vai digitar aqui, eu vou colocar aqui o número 5, ó, até aí sem segredo. Depois ele vai para o número 1, o número 1 é esse aqui, certo? De cabeça para baixo, que vai ser o nosso 9, que está aqui, correto? Depois, ele vai apertar no teclado 4, o 4, ele está aqui, ó, certo? Nessa mesma direção, vamos, vamos, o 4 está aqui. Deixa eu trocar de cor, né, vamos trocar de cor, vamos pegar aqui um amarelo, pronto. Então, ele clicou aqui no 4, ok? Nesse 4 aqui. Então, se ele apertar aqui no 4, esse número vai ser o quê? O número 6, certo? Aqui, ó, 6. E por último, ele vai apertar no número 9, que é esse que está aqui, ó. Que aí, transportando para esse outro aqui, vai dar o número 1 aqui, ó, certo? Aqui, ó. Então, qual foi o número? Voltando, o número primeiro foi o 5, né, ó, que foi esse daqui. O primeiro foi o 5 normal, 5. Depois, ele apertou qual? O 1, lembra, esse daqui, que foi igual ao nosso 9. Então, o 9 aqui, ok? O terceiro, qual que foi? Aqui é o 4, que para a gente aqui foi o número 6. O 6 aqui, beleza? E por último, que ele apertou, foi o 9, que na posição do 9 aqui, de cabeça para baixo, está o número 1. Então, resposta correta, 5.961. Alternativa correta, B. E vamos lá, que mais uma vez, tu acertou a alternativa. Ah, não sai daí não, que eu já volto com mais uma questão, tá? Fica aí, aguardando. Por favor. Como eu já havia dito, retornei. E fala aí em retornar. Já se inscreveu no meu canal? Já? Então, vai lá. Clica no sininho, tá? Para que o YouTube possa notificar você quando eu colocar, ou no caso, quando eu postar vídeos novos, ok? Bom, vamos lá. A sexta questão. Qual das expressões abaixo tem um valor diferente de 15 sobre 4? Letra A, B, C, D ou E? Bom, aqui vocês têm quem, no caso, nessa questão aqui, é uma parte mais específica, porque tinha que lembrar operações contrações, tá? Então, vamos desenrolar logo esse negócio aqui. A letra A. O que é a letra A? A letra A, ele fala aqui, deixa eu copiar aqui do lado. A letra A, ele fala aqui é 15 multiplicado por 1 quarto. E aí, é claro, que multiplicação de fração não tem nada embaixo, eu coloco o 1 aqui. E aí, vocês devem lembrar que numerador vezes numerador dá 15, ok? E denominador vezes denominador, que 1 vezes 4 é 4. Bateu, né? 15 sobre 4. Então, não é a resposta diferente. Vamos para B. A letra B, ele fala aqui é 15 mais 15 mais 15. Vamos copiar esse negócio. 15 mais 15 mais 15. Isso aqui sobre 4 mais 4 mais 4, ok? Isso aqui, eu tenho 3 15 embaixo, né? Desculpa, 3 15 em cima, né? Que é 3 vezes 15. Vamos copiar aqui 3 multiplicado por 15. E o outro vai ser 3 multiplicado por 4. 3 multiplicado por 4. Bom, isso aqui, a gente pode simplificar esse com esse daqui, tá? Que é dividir embaixo, em cima, pelo mesmo número. Também vai dar 15 sobre 4. Então, ainda nós não descobrimos. Letra C. A letra C, ele fala o quê? Que é 3 quartos somado com mais 3. E aí, não tem nada embaixo. Coloca o 1 aqui. Soma de frações com denominadores diferentes. Vamos fazer com o efeito dessa parte borboleta aqui, ó. 4 vezes 1. Vamos colocar. Espera aí, deixa eu só apagar essa parte aqui. Beleza. Voltando aqui. E aí, multiplica embaixo, né? 4 vezes 1, 4. E multiplica agora em x. Lembra que a professora ensinou para você? 3 vezes 1, 3. 3 mais 4 vezes 3, 12. Ok? E aí, perceba também que vai dar 3 mais 12, 15. 15 sobre 4. Por enquanto, tudo está batendo. Nenhum ainda deu diferente. Vamos para a letra D. A letra D, ele fala que é 10 sobre 2. Somado. Somado com 5 sobre 2. E aí, soma de frações com denominadores iguais. Eu conservo o numerador. Desculpa. Eu conservo o denominador, que é 2. E somo os numeradores. 10 mais 5, 15. Opa! 15 sobre 2. Então, não vamos nem fazer a letra E. Resposta correta, letra D. E eu espero que você tenha acertado. Faz o seguinte. Vai lá rapidinho tomar uma água. Respira fundo, tá? Aguentar aí a pressão. Que deve estar com muita ansiedade. E já já eu volto com mais um outro vídeo da questão 7 e 8. Muito obrigado por ter assistido até aqui.